Havia uma expectativa de que nesta quarta-feira pelo menos três pessoas fossem ouvidas pela polícia sobre o acidente da T-63. Mas apenas o advogado do motorista, que dirigia o carro que matou duas pessoas, esteve na Delegacia de Crimes de Trânsito. Ele levou para o delegado um vídeo, que segundo ele mostra que o médico Rubens Mendonça Filho era quem dirigia o carro no momento do acidente. O advogado quer provar que os comentários que surgiram de que uma mulher estaria ao volante e não o médico não são verdadeiros. Eu já mostrei um vídeo para o delegado mostrando que quem estava dirigindo era um homem. A esposa, 20 segundos antes do acidente, estava gravando um vídeo no interior do veículo. Mostra o horário, mostra o carro, mostra ele dirigindo. No acidente, morreram Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e David Antunes Galvão, de 21. Eles estavam em uma moto e foram atingidos em cheio pelo carro. O delegado que cuida do caso deve continuar ouvindo várias testemunhas. Até agora, muitas já foram ouvidas, entre elas, familiares e pessoas que estavam no local. Já o médico que dirigiu o carro que provocou o acidente, ele só deve ser ouvido no final das oitivas. O advogado de Rubens disse ainda que o cliente dele afirma ter sido fechado por outro veículo, o que teria provocado o acidente. Ele estava subindo o viaduto da T-63, no momento, na pista da esquerda, havia um carro branco na pista da direita. Na hora que ele estava passando o carro branco, esse carro branco o fechou. E ele, no momento de susto e de instinto, jogou para a esquerda e indo na contramão. E, ao invés de frear, ele acelerou ainda mais. Ele está totalmente abalado, não consegue trabalhar. A vida dele virou um caos, porque ele sabe que duas pessoas faleceram, duas famílias estão sofrendo e ele sofre junto com tudo isso. Algumas imagens de câmeras de segurança que a polícia vem tendo acesso mostram o carro do médico passando pouco tempo antes do acidente. É possível ver que o veículo estava em uma velocidade diferente dos outros carros, que também passam logo em seguida. Só que agora, a polícia está aguardando a empresa fabricante do carro, para que ela possa ajudar a perícia a descobrir a velocidade real que o veículo estava na hora da batida. O que é isso?